Rapaziada, não sei vocês, mas eu pelo menos não sou muito de utilizar minha Ultimate, independente do jogo, campo de batalha que eu estiver jogando, ainda mais se for o Jujutsu Shannering Guns. Porque como todo mundo já sabe, né, a Ultimate normalmente sempre tem um moveset muito mais forte do que qualquer forma a base do jogo, e por conta disso eu não ativo porque tira meio que a graça do PVP na hora, sabe? Tendo em mente que às vezes eu até esqueço realmente de ativar até em situações complicadas, sabe? Tipo, ah, tô com muita pouca vida, não ativo possivelmente esquecer, sabe? Então eu acabo lembrando muitas das vezes só quando, sei lá, o cara ativa, aí eu tenho que ativar pra ficar naquele equilíbrio. Eu não vou ficar na desvantagem, obviamente, né, rapaziada? Porém hoje a gente vai deixar um pouco disso de lado porque além de a gente estar utilizando a Ultimate aqui no caso do Itadori, a gente vai utilizar uma Game Pass um tanto quanto interessante que eu já citei aqui no canal, porém eu nunca cheguei a gravar um vídeo sobre ela, que é a Awakening Outfit, uma Game Pass que basicamente te possibilita trocar de skin assim que você ativa o seu Awakening. Então, por um dia, bora que deixar de ser o Itadori e virar o Sukuna da Era Reião, bora lá. Rapaziada, é o seguinte, pra quem não sabe, o canal é patrocinado pelo grupo do Discord Pixel Pass. Lá você vai encontrar Robux, Game Pass, dos vários jogos que eu trago aqui para o canal por um preço mais em conta, além de que, pra quem não sabe, eles voltaram a fazer sorteio de Robux. E vou falar, cara, tá rolando sorteio lá de 5 mil Robux, que, mano, é muita coisa, sabe? Então, pra quem quiser participar, ficar por dentro das regras e tudo mais, já sabe. O link do grupo vai estar na descrição do vídeo e também no comentário fixado. E lembrando que comprando lá, você vai estar me ajudando. Então é isso, tamo junto, boas compras e bora voltar pro vídeo. Bom, bora lá então, né, pessoal? Primeiramente, só queria lembrar vocês aqui que, cara, eu não sou muito de utilizar a Ultimate aqui, não só do Itadori, mas de qualquer personagem, como eu disse, realmente, eu não sou muito de ativar, né, rapaziada? Porém, bora dar aqui o nosso jeito aqui, tentar, né, até derrotei o cara aqui, tentar, né, fazer um bom uso aqui da Ultimate e do Itadori hoje, né? E se esse vídeo for bem, quem sabe a gente até grave um segundo vídeo fazendo isso com o Gojo, né, cara? Até porque eu tenho uma skin do Gojo muito braba, cara, que vale a pena mostrar aqui no canal, sem dúvidas alguma, tá? Então fica citado aí essa possibilidade. Além que eu queria até citar aqui logo de começo, ainda, tipo, o foco principal que é o PvP, que, sim, é bem capaz que algum dia eu faça a doação de algumas Game Pass aqui de Awakening Ultimate, tá? Até de acesso antecipado, porque o preço é quase o mesmo, tá? E tudo isso vai acontecer aonde? Bom, basicamente, lá no grupo do Discord do canal. Link na descrição, novo grupo do Discord, no caso, né? Além também de que, bom, se você puder entrar no grupo Pixel Pass, já ajuda bastante também, tá, rapaziada? Mas bora lá então, lembrem também de deixar o like, compartilhar, se inscrever, ativar o sininho e bora lá procurar aqui algumas pessoas pra poder enfrentar e tentar utilizar essa Ultimate aqui pelo menos umas duas ou três vezes, bora. Mano, e do nada aqui, ó, o cara ativou aqui a Ultimate aqui do Sukuni, bora contra ele mesmo, né, velho? Será que eu consigo enfrentar ele aqui? Ah, não vai dar, velho. Não vai dar pra enfrentar o cara, mano, simplesmente. Cadê? Vai, vai. Ah, não deu pra sair. Beleza, tudo bem, né? Tentei. Mas bora pegar aqui, será que ele vai vir aqui pra cima de mim agora? Vai, né, com toda certeza, né, cara? Cadê? Eu roei o corte, acerto isso aqui, ok. E bora tentar encaixar um combo aqui nele, né, cara? Senão, ah, mano, eu tento enfrentar o cara e já aparece outro aqui. Bagunça, velho. Na moral, isso aqui é bagunça, cara. Mas tudo bem, vai. Beleza, tentei aqui. E é um gojô, né, pelo jeito. Bora tentar derrotar ele aqui, né, só de graça. Cadê? Será que consigo aqui? Droga, mano. Foi só eu falar que eu fui pego aqui na habilidade, cara. Mas tudo bem, defende aqui. Opa, defendi. Beleza. Avança aqui agora. Nossa, acabei não acertando, cara. Queria acertar ele lá, mas acerta se querem aqui agora, né? Tudo bem, né? A gente tem que dar dano, cara. A gente tem que pegar logo essa ultimate aqui agora, né? E eu acho que eles vão querer vir pra cima de mim já que eu tô sem vida ou não. Acho que não, né, pelo jeito, né? Perfeito, cara. Ih, calma aí. Só sai. Ok, né? Ih, ah, ele ganhou, obviamente, né, rapaziada? Então até... Opa, errei. Calma, acerta isso aqui. Beleza. Bora ver se consigo ganhar dele aqui agora, né? Um, dois, três e... Nossa, eu errei o punho divergente, mas pelo menos derrotei o cara aí, né? Tava despertado, né? Na verdade, não, né? Eu acho que já tinha acabado despertado ele, mas tudo bem. Enganhamos, né? Ih, tem esse carinha aqui agora. Bora ver se ele quer tirar PVP. Eu acho que não, né? Pelo jeito, né, cara? Mas bora tentar encontrar, então, alguém que queira, né, tirar PVP contra mim. Porque tem uns malucos aqui que já estavam tirando PVP entre si, apesar que eu encontrei um aqui aí, pelo jeito, né, cara? Então, opa, errou aí. Mano, mais um, cara. Na moral. Eu tô falando, cara. Todo mundo tá com despertar aqui nesse mapa, velho. O que que tá acontecendo, velho? Será que eles são que nem eu, tipo, não ativo e deixa pra ativar num momento, tipo, nada a ver, tá ligado? Pode ser isso também, simplesmente, né? Mas bora até encontrar outra pessoa que não esteja com o despertar ativado, né? Beleza, tem esse carinha aqui agora. Cadê? Acabei errando aí agora. Beleza, defendi. Ok. Nossa, que coisa feia, cara. Meu amigo. Ok, acertei ele aí. Bora puxar ele pra cá, no caso. Cadê? Vem pra cá, vem. Beleza, pode vir pra cá. Opa, acertei. Não, errei. Beleza, ele acabou errando também, né? Que coisa ridícula, cara. Na moral. Beleza, acerta aqui. Acerta isso aqui agora. Boa. Ok. Um, dois, três. Pula. Ah, não deu, cara. Mano, sei lá. Não sei se é meu ping que tá fazendo isso ou que errei realmente o time. Eu acho que eu só errei o time mesmo, né? Então... Nossa, aí... Padrão, né? Tô tirando PVP contra um cara. Aparece outro. Beleza, né? Faz isso aqui. O cara errou o primeiro hit. Que azar gigante, né? Mas tudo bem. Acerta isso aqui agora. Boa. Ok. Um, dois, três. Pula aqui no chão. Beleza. Combino básico aí, né, rapaziada? Agora, acerta isso aqui. Acabei errando. Não sei. Oxi. Mano, o que que aconteceu? O cara entrou no chão, velho? Que isso, rapaziada? O cara sumiu do nada, velho. Mas beleza. Deu pra encher um pouquinho aí da barra, né? E bora tirar PVP contra esse carinha aqui agora, né? Beleza. Combino básico aqui novamente, né, rapaziada? Não tem segredo aqui no chão. Ih, mano... Cara, eu tô falando, velho. Não, eu acho que eu vou começar a entrar no mapa 1v1, cara. Porque tá virando uma bagunça generalizada isso aqui, rapaziada. Papo reto, velho. Mas beleza. Agora eu vou carregar aqui finalmente a ultimate, que é agora, né? Aqui no chão mesmo. Ok. Derrotei ele aí. E bora, né? A gente não vai perder muito tempo não, rapaziada. Então, Sukuna da Era Reyyan. E bora lá agora, né, rapaziada? Bora ver se eu acerto isso aqui, ó. Acertei, acertei. Primeiro aqui, ok, né? Mano, olha isso aí, velho. Na moral, velho. Papo reto. Eu quero tentar também utilizar aqui, né, rapaziada? Aqui o... O Santuário Malevolente, né? Mas eu não sei se eu vou fazer muito uso dele, não. Porque, sei lá, cara. O Santuário realmente é chato, tá ligado, cara? Tipo, tira total a graça da ultimate, sei lá, velho. Eu não gosto muito. Então, puxa aqui o Carinha. Beleza. Deu daninho nele aí, né? Ele tá aqui dentro. Ok. É, eu acho que ele desceu no caso, né? Desceu. Beleza, né? E, na verdade, eu vou ativar aqui pelo menos uma vez. Tem uns Carinha ali agora, né? Então, deixa eu ver se consigo ativar aqui neles aqui agora. Opa. Ok, ativo aqui. Beleza, ativei. Perfeito. Foi logo os dois, cara. Boa, boa, boa. E já faz isso aqui, ó. Já vai os dois aqui direto logo. Será que acertei? Acertei só um. Beleza, não tem problema não, né, cara? Então, vai aqui. Beleza. Dá o daninho aqui agora, né? Acerta aqui a costa dele, né? Tô nem conseguindo acertar aqui agora, né? Ele tem o R. Eu não lembro, cara, se o Sukuna tem R pra ser bem sério, né? Mas eu acho que não tem não. Então, ataca aqui. Ele acabou largando a defesa aí agora, né? Então, pundiver gente no final. Beleza, cara. Mano, eu jogo muito mal o ditador, ele vale o papo reto. Mas, bora. Tô pegando o jeito aqui. Em algum momento, vai dar muito bom isso aqui. Então, acerta aqui. Beleza. Ele acabou errando aí também. Acerta isso aqui. Boa. Ele acabou esquivando. Tudo bem. Opa. Mano, que isso, cara? Dá uma confusão. O maluco tá me enfrentando e ele vai pra cima do outro, tá ligado? Beleza, né? Então, acerta isso aqui. Beleza. Eu vou tentar agora utilizar o pundiver gente só pra jogar o cara pra fora. Só porque eu sou otário, tá ligado? Mentira, né? Mas, bora lá. Nem eu acho que é da distância, na verdade, né, velho? Então, beleza. Isso aqui. Nossa, acabei errando, cara. Que isso, velho? Na moral. E o cara quer me tacar pra fora, é isso? Ah, tu quer, né, velho? Tu tá querendo demais, rapaz. Mas, bora. Vai. Beleza. Novamente o pundiver gente aqui pra concluir, né? Eu acho que até falei errado, mas tudo bem, né? Opa. Ah, mentira, velho. Opa, calma aí. Errou. Nossa, mano. Eu tô errando tudo aqui, velho. Papo reto. Cadê? Pera aí. Opa. Ah, que droga. Que pelo menos, né? Ele não conseguiu avançar aqui agora, mas tudo bem. Vai avançar aqui desse jeito. Saber que ele ia levar, né? Ok. Um, dois, três. Ih, não tinha um pundiver gente. Droga, mano. Eu nem percebi que não tinha um pundiver gente, tá ligado? Então, acerta isso aqui no final aqui. Só de graça? Beleza. Mais uma kill. E bora que agora procurar mais uma pessoa. Acho que até agora eu não fui derrotado, né, cara? Ou eu fui derrotado e eu não percebi. Acho que eu fui só uma vez no caso, né, cara? Mas bora procurar outra pessoa, porque aí já dá pra ativar novamente o quê? A ultimate aqui do Itadori. Ok. Achei um aqui, né? Tá até despertado, por sinal, né? Então, um, dois, três hit. E punho divergente aqui novamente, né? Opa. Não vai ativar não, paisão. Calma aí, né? Não vai ativar isso aí do nada não. Vou até, ó. Ah, mentira, mano. Os caras são muito troll, cara. Às vezes eu acho que eles vão acertar do nada, no caso... Como é o nome? Eu esqueci até o nome aqui agora. Eu acho que às vezes que eles vão acabar me acertando logo direto, tá ligado? Ele vai estar atacando. Só que eles não fazem isso, cara. É muito confuso, sei lá, velho. Mas tudo bem. Tô com vida aqui. Será que ele vai querer vir pra cima de mim? Acho que não. Nem vai dar tempo, mano. O cara levou aí uma sequência. Ficou todo ferrado. Então bora aqui contra esse... O que é isso aqui, cara? Eu não sei que skin é essa, cara. Mas tudo bem. Bora aqui. Beleza. Ah, é o Megumi, no caso, né, velho? Então, beleza. Acabei errando isso aí. Opa. Ah, você aqui de qualquer jeito, vai. Droga, velho. Mano, achei que eu ia acertar. Papo reto, mas acabei errando aqui. Opa. Mano, eu tô falando pra vocês, cara. Os malucos têm a oportunidade de me derrotar e acabam não derrotando, velho. Sei lá, velho. Na moral. Mas beleza. Tivei aqui a ultimate novamente. E bora, né, cara? Agora o que a gente vai fazer? Novamente a mesma coisa de antes, né, cara? Então, set isso aqui. Nossa, acabei errando. Calma aí. Beleza. Acerta isso aqui agora. Ah, eu não tenho, né? Tinha esquecido que eu não consigo manter, no caso, né? Assim que eu utilizo, né? Aí, beleza. Aí, aquela parada, gente. Porque tu não utiliza, normalmente, tipo, open, rush, sem ficar utilizando, no caso, esse desmantelar espacial. É porque, cara, sei lá. Eu sou muito acostumado a utilizar isso aí quando eu utilizava, realmente, a ultimate. Então, pra mim, eu acho mais divertido mesmo, né? Então, beleza. Avanço aqui nele. Opa. Nossa, acabei não acertando. Tudo bem, né? E aqui. Olha o cara aqui. Tem uns três malucos aqui agora, velho. Calma aí. Opa. Será que acertei alguém? Eu acho que eu errei. Hum. Ah, coitado. Mano, de novo, o mesmo cara, velho, levou aqui. E eu vou ativar o espacial nele. Dá na... Mano, tô nem aí, velho. Espacial aqui nele. Beleza. Maquio garantido aí, novamente, né, rapaziada? Pelo menos uma aqui eu vou levar toda vez, tá ligado? E é por isso. E é isso que eu tô falando pra vocês, cara. Eu não ativo a ultimate por conta disso, cara. É muito roubado, tá ligado? A do Sukuna. Na verdade, todas são muito fortes, né? Eu acho que a única que, tipo... Eu acho até que é interessante ativar por conta de ser engraçado. É a do Hakari, cara. Mas, tipo, de resto, mano, é muito, muito roubado. Muito difícil de ganhar, tá ligado? Ó, o cara ativou novamente ali. Beleza. Avança aqui nele. Nossa, o cara avançou de qualquer... Meu amigo, calma aí que eu levei uma aqui nas costas aqui agora, velho. Beleza. Levantou o cara pra cima. Será que ele vai cair aqui? Nossa, eu achei que ele ia cair um pouquinho mais perto, mas acabou que nem aconteceu isso, né, velho? Então, bora lá. Vai. Encontrei esse cara aqui mesmo, né? E eu quero que ele avance, velho. Se ele avançar, eu consigo acertar o Magic Kick aqui. Mas eu acho que não vai ser o caso, né? Ah, acertei isso aqui. Beleza. Acabei que eu ia levar lá o golpe, mas o cara vacilou e, mano... Roubou minha kill, cara. Isso não é bacana, velho. Papo reto. Isso não foi legal, velho. Mas bora lá, vai. Opa. Ah, mentira. Eu ia, mano. Eu ia tentar o Magic Kick aqui, apesar que eu acho que o Magic Kick não encaixa, né? Se eu não me engano, né? Tipo, ele não impede a ativação do rush, né? Ou tô enganando. Opa, calma aí. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Beleza, errou. Beleza. O cara é bagre. Opa. O cara é muito bagre. Beleza. Ok, né? Um, dois, três. E punho divergente aí, né? Mano, eu tô falando toda vez punho divergente, tá ligado? Mas beleza, né? Mano, será que eu vou ganhar desse cara ainda, velho? Não, na moral. Se ele perder pra mim, o cara é muito bag. E chegou um outro maluco pra me enfrentar, cara. Não, mentira, não. Ah, velho. Vai te lascar, velho. Na moral, velho. Tava indo mó bem, tá ligado? E o cara me joga pra fora do mapa. Beleza, né? Legal. E ele caiu também, né? Pelo jeito. Então saímos, sei lá, num 1x1? Sei lá, né, cara? Mas tudo bem. Bora tentar enfrentar outra pessoa aqui pra tentar ativar novamente, que é essa ultimate. Ó, o cara parado aqui. Será que ele vai se mexer? Se ele dá dele... Meu Deus. Ah! Mano, tava demorando, cara. Eu sabia que em algum momento eu ia cair nisso. Beleza. O cara, calma aí. Bora só ir um pouquinho mais pro lado aqui. Será que eu consigo ir mais pro lado? Não consigo, né, velho? Infelizmente não vou conseguir. Calma aí, calma aí. Ative isso aqui? Não deu, cara. Nossa, queria tentar porque eu acho que eu nunca tentei ativar o Manji Kiki, tá ligado? Mas tudo bem. E... Me deixou sair vivo, cara. Que mano humilde, velho. Papo reto. Que cara humilde. Nossa, achei que eu ia levar aqui agora, mas tudo bem. Bora. Nossa, não vai dar. Calma aí. Ah, que droga, velho. Eu percebi a habilidade. Não defendi, velho. Papo reto, velho. Mas tudo bem. Ativo isso aqui. Beleza. Se bobear agora que eu já ativo aqui logo é meu ultimate, né, cara? No caso eu consigo aqui a barra da ultimate. Errei. Droga. Opa. Nossa. Beleza. Acertei isso aqui. Ah, que droga. Mano, tô errando umas paradas muito bobas, tá ligado, velho? Beleza, né? O cara acabou saindo aqui. Beleza. Opa. Magic Kick. Magic Kick. Beleza, né, cara? Tudo bem. Acontece, né? Mas tudo bem. Vai. Tenta. Bora, mano. Eu quero que tu tente aí utilizar o cachorro aí. Bora três vezes, mano. Bora três vezes. Perto tempo não, velho. Papo reto. O cara vai ficar segurando. O cara é um bagre mesmo, velho. Papo reto. Bora lá então, né, velho. Derrotar ele aqui logo, né? Ok. Um, dois, três. Ih. Ah. Não, não. Não é possível, cara. Não é possível que isso aconteceu, velho. Que maluco troll, velho. Não, não. Beleza. Porra, velho. Tirou minha kill. Acho que já é a terceira vez que alguém tira minha kill aqui, velho. No meio do vídeo. Papo reto, velho. Eu tô errando tudo. Nossa, tá... Não, foi tudo por água baixa, tá ligado, velho? Tá tudo dando errado aqui agora, velho. Papo reto, mano. Mas bora lá, velho. Ok. Ativo aqui isso aqui. Beleza. Tô quase que ultimate carregado aí agora, né? Então só um pouquinho mais de dano no cara. Acabei errando. Ok, né? O cara não vou sair agora, né? Opa. Beleza. Ah, acabei levando o cara. Nossa, mano. Agora eu fiquei mal, velho. Agora eu fiquei mal. É uma questão psicológica. Se o cara... Se isso acontece comigo aqui, mano, eu erro tudinho agora, né? Tá ligado? Então bora lá, né, velho. Beleza. Um combina aqui legal aqui nele. Bora tentar... Nossa, eu tô errando, cara. Toda vez o salto, velho. Mas bora... Não, calma aí. Eu não vou ativar agora ultimate logo de cara, não, rapaziada. Bora procurar aqui um local que esteja lotado aqui de player. Pra gente poder ativar novamente aqui. Mano, ali. Perfeito. Achei o meu alvo ali. Uma horaga do nada aqui, velho. Calma aí que vai ser tu mesmo que vai levar aqui. Tá ligado? Esse santuário malevolente aqui, rapaziada. Então bora lá. Opa, ativa aqui. E... Ah, consegui, paizão. Aí, mano. Aí é pro senhor, né? E o... Oxi. Que isso, cara? Mano... Que isso? Eu não lembrava. Mano, calma aí. Uma horaga consegue fazer isso? Eu não lembrava, cara. Que que foi isso, rapaziada? Mano do céu. Nossa. Eu fui humilhado. Eu não lembrava que uma horaga era capaz disso, cara. Meu amigo, cara. Não, a gente tinha que concluir o vídeo aqui sendo humilhado mesmo. E quer saber? Eu vou concluir dessa forma mesmo. Porque quantas vezes a gente utilizou ultimate nesse vídeo três vezes? Eu, em real, não lembro. Mas eu acho que foi por aí, sabe? Mas, bom, pessoal. Vou estar finalizando o vídeo por aqui. Gostei bastante de estar gravando ele, por sinal, né? Porque eu me divirto muito. Não vou negar, né, rapaziada? Fazer esse vídeo de PVP é bem legal. Porque a gente consegue dar aquela treinada. Mostrar aqui um pouco da minha habilidade e tudo mais. Tem até o cara querendo me enfrentar aqui novamente, né, cara? Então, mano... Sei lá. Bora só tirar um PVP contra ele aqui pra finalizar o vídeo, tá ligado? É beleza. Ok, né? Eu vou finalizar mal aqui se bobear, se eu perder dele, né, cara? O que é bem capaz, tá? De acontecer. Mas, bora lá. Nossa, acabei errando isso aí, cara. Na moral, quer saber? Vou finalizar por aqui. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Novamente, se o vídeo for bem, quem sabe eu grave um outro aí, no caso, né? Fazendo isso dessa vez com o Satoru Gojo, né? Então, comentem aí se vocês querem. Deixem um like e tudo mais. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Desde Jutsu Shenanigans aqui no canal, rapaziada. Tamo junto. E até a próxima. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti